Papai, eu estou com meus três amigos, será que você vai vencer a competição de bolinha de neve? Se eu vencer ou não, eu não quero nem saber, toma essa, seus bocó! Você nem fechou o brinco de nada, papai, eu tenho a minha bolinha! Toma, 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 toma aqui, minhas bolinhas acabaram, eu vou ter que apelar, tô brincando! A tua acabou, olha só! Filho, olha só! As minhas também acabaram, olha a minha bolinha! Não, filho! Papai! Não! Lúcia! Não, bebê-aranha, olha o que você fez! Papai, foi sem querer, me desculpa, eu não queria fazer isso, papai! Lúcia, desculpa, câmera-mei, desculpa! Eu só te desculpo se você me vencer em uma corrida de carros na neve! Ah, é pra já, cara! Vejam, galera, vejam! Não vai passar nisso! Achei que ia passar em cima deles, vai lá! Olha só, pessoal, entra no carro aí do bebê-aranha, porque eu já tô preparado pra iniciar minha corrida! E, galerinha, já vai deixando seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar essa corrida logo! 3, 2, 1... Vai! Uhul! Você tá pra trás! Eu vou te vencer, bebê-aranha! É melhor você tomar cuidado, criança! Uou! Olha isso! Uhul! Olha o que eu vou fazer! Olha o que eu vou fazer! Nossa senhora, você vai cair na água! Vou te jogar na água! Eu vou te jogar na água! Eu vou te jogar na água! Eu vou te jogar na... Toma! Ah, não, papai! Você estragou meu carro! Essa é a ideia! Bem feito, bebê-aranha! Agora você provou o sabor da derrota! Ha, 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 ha! Você perdeu, bebê! Papai! É hora da gente ir embora pra casa! Entra no carro só eu e você e vamos logo embora pra casa, porque eu já não aguento mais esses nossos amiguinhos que a gente fez aqui na praia na neve! Chegamos! Papai, papai, papai! Por que que tá nevando? Por que que tá nevando? Porque a gente tá na época do Natal, filho! Na época do Natal, neva! Agora entra dentro de casa porque você vai ficar resfriado! Eu quero ficar aqui fora fazendo bolinha! É! Bolinha, bolinha, bolinha! Bolinha, 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 bolinha! Moleque, entra logo pra casa! Você vai ficar resfriado se ficar brincando aqui na neve congelante! Ah, papai, mas eu quero ficar brincando! Eu não tô pedindo, eu tô mandando! É melhor entrar! Ah, tá bom, seu velho chato! Olha o respeito, criança! Olha só! Você não pode brincar nessa neve porque lá fora tá muito frio! Você não tá vendo pela janela? A cidade inteira tá toda branca! Cheia de gelo! Não quero saber, eu queria brincar na neve! Vou pro meu quarto! Hum, mal criado! Ah, clima lá fora! Eu queria brincar! Não posso, papai, não deixa! Ah, quer saber? Eu vou ter que achar alguma forma de fugir dessa casa! Papai não deixa eu brincar na neve! Cara, só neva uma vez no ano! E ele não deixa eu brincar! Isso é insatisfatório! Hehehehe! Olha só! Papai não tá por aqui nem por ali! Eu vou abrir a porta e ir embora! E ir embora! Ah! Ah! Ela tá trancada! Ah, deixa eu tentar! Ah! Ah, papai, por que você trancou a porta? Eu já sei! Eu vou pegar a chave de fenda, alicate e martelo pra quebrar toda essa porta! Ah! A caixa de ferramentas do papai! Ele é muito bobinho! Ele deixou aberta! Aqui! Ah! Chave de boca! De boca de abrir cano! Eu vou naquela porta e ela vai abrir! Toma! Porta! Abre! Aqui agora! Mais uma! Mais uma! Yeah! Abriu! Abriu! Ah! Não acredito! Eu tenho que ir atrás dessa criança! Parece que ele abriu a porta! Bebe aranha, seu mal criado! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Eu falei pra você não sair de casa! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, pialho! Meu Deus do céu! Ai, que droga! Andar de bicicleta na neve! Aonde já se viu? O que você quer fugir de casa assim, sua criança doida? Você não deixa eu brincar! Eu quero brincar na neve! Filho, mas é perigoso brincar na neve! Não! Cuidado! Meu Deus! Calma, filho! Você vai se machucar! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Eu avisei que você ia se machucar! Depois você quebra a perna! E sou eu quem tenho que tentar te levar pro hospital! Hã? Trollagem! Trollagem! Desce da bicicleta! Ai! Que porcaria! Esse bebê é simplesmente muito esperto e mal criado! Agora eu vou ter que subir essa rua! Porque eu acho que ele tá... Ó! Ele tá ali! Ele tá ali! Meu Deus do céu! Cala lá! Eu já te desprestei, meu papai! Agora eu vou brincar na neve! Você não vai brincar na neve nada! Eu ainda estou atrás de você! Eu vou te dar pra você de novo! Ah! 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 Ah, meu pai! Ah! 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 Meu filho é muito louco! Pera aí! Pera aí! Será que ele vai sair usando o nítor da bicicleta voando? Meu Deus! Eu vou ter que ir atrás dele! Uou! Ainda bem que essa bicicleta voa, gente! Uou! Você não vai me achar! Uhul! Eu sei muito bem onde você está, filho! Aqui, ó! Não, 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 não! Não! Pera aí! Não, não, não! Eu estou te vendo! Ai! Ai! Ah! Olha só que legal, papai! Ah! 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 Droga! Ah! Ah! Aqui! Aqui eu tenho certeza que ele não vai me pegar! O papai me liberou e eu estou fugindo de casa! Ai, moça, quer brincar de neve? Quer brincar de neve? Bolinha de neve! Toma! Ah! Bolinha de neve! Vamos brincar de neve, cara! Ei, motão! Ai, que porcaria! Como eu vou convencer o Bebê-Aranha a ser um bom garoto? Ele só quer fazer besteira por toda a cidade! Ah! Pera aí! Eu tive uma ideia! Oh! 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 É Natal! Oh! Oh! Que bolinha, tia! Que bolinha, tia! Toma! 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 Hã? Opa! Papá! 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 Papai Noel! Eu mesmo, garoto! Mas peraí! Você é o Bebê-Aranha? Não! Eu sou sua irmã! Toma! Hã? 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 Você está um garoto muito mal criado esse ano e não vai ganhar o presente que você pediu, aquele Playstation 5! Calma! Eu achei que você era uma pessoa chata, mas você é o papai e não é o de verdade! Sabia que você é o melhor velhinho de todos os tempos! Ho! 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 Obrigado! Mas você vai ter que ser um bom garoto e obedecer ao seu pai se você quiser ganhar o seu Playstation 5, ok? Hum... Tá bom! Mas peraí! Essa moça não está obedecendo! Ela está fumando! Ué, moça! Você sabia que fumar era errado? De fumar! Nossa! Isso, Papai Noel! Você é muito bom, Papai Cruel! Olha só, criança! Aumedeça seu pai! Faça o que ele mandar que você vai ganhar o seu Playstation! Ho! 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 Ah! Papai Noel tem razão! Eu fui muito mal educado com o meu papai! Eu tenho que ser um bom garoto, tirar notas boas na escola e obedecer a ele! Tudo o que ele pedir e for coerente, eu vou fazer! É, eu vou pedir desculpa pro papai! Essa é a magia do Natal! Valeu todo mundo que assistiu! E se tu gostou desse vídeo, eu tenho certeza que tu vai gostar do vídeo que está aparecendo na tela aqui agora! Não seja gordo! Onde o Venom sequestra o Homem-Aranha! Tá muito legal! Então assiste e clica logo aí! Valeu! Um beijo!